Olha, um avião! O que é que é? És forte contigo à final. Quem? Bang. Barbosa! Barbosa! Capitã Barbosa! Ana! Capitã Barbosa! És forte contigo à final. Fez! FML à final. Contigo à final. Barbosa! 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 Que lindo! Barbosa! Muito bom! Já não é só do Twitter agora. Barbosa! Barbosa! É forte contigo à final. Muito bom! Barbosa! Barbosa! Boa dia! Boa dia, amiga! Eu não disse boa dia! 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 E quem dá três dá quatro! Não sei o que quer dizer que você já deu! Boa dia! Por onde não vai? É o mesmo! Ai, obrigada! Parabéns! Boa dia, amiga! Tudo bem? Como é que isso vai? Está tudo? É tu também! Obrigado! Nós estamos no domínio! Nós estamos no domínio! Eu já estava no parceiro! Ah! Ah! Pois! Está bom! És forte! És honesta! Chana dois meses! Chana dois meses! Obrigada! Obrigada! Ei, companheiro! Como é que isso está? Boa sexta, Francisco! Até logo! Chana dois meses! Chana dois meses! Chana dois meses! Também! Vamos lá! Um salto à volta! Até já! Obrigada! Muito obrigado! Muito obrigada! Quem ainda também sabe! Fãs, é muito bom! Mas agora eu posso dar um abraço! É que o mais doido dos homens parecem que vai cair até faz um dia! Obrigada! Vá sozinho! 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 Opa! Não consigo ler mais! Não consigo ler mais! Obrigada! Vai lá o pessoal já voltas! Até já amigo! Dá uma força do caráter! Obrigada!